Olá, turminha do Pé 1. Estamos aqui para fixarmos hoje as vogais. Então, vamos lá? Então, tia, aqui, ó, vogalzinha da vogal A. Ah, o que eu posso escrever com a letrinha A? Avião, tia. A de avião. Abacaxi. A de abacaxi. A árvore. A de árvore. Isso aí, tia. Agora nós vamos ver também. A vogal é... Tia, o que podemos escrever com essa vogalzinha, tia? A letrinha é... É de estrela, é de elefante e é de escova. Agora nós vamos ver a vogal I. Com ela nós podemos escrever igrejinha, ilha e índio. Agora nós vamos ver a vogal O. O de osso, de ovo. Que delícia! E óculos da vovó. E vamos ver agora a vogal U. U de urso. De uva, né, tia? De uva. Que delícia! E U de... E assim estamos fixando as vogais. A, E, I, O, U. Vai lá na apostila de vocês, na página 20 e 21. E faça a atividade com muito capricho. Ó, não se esqueça. Assim que você entregar suas atividades todas prontinhas. Na secretaria, não esqueça de pedir a tia Carmen. Ó, a tia Miriam, a tia Vanessa, falou que deixou um mimo pra gente ir. Tá bom? Beijos! Tchau! Tchau!